Estamos aqui para DMC, Devil May Cry, e o nome é basicamente Devil May Cry, Devil May Cry. Esse jogo aqui é o reboot de Devil May Cry, que foi lançado de Devil May Cry 5 e Devil May Cry 4, mas ele não é canônico no universo de Devil May Cry, embora ele carregue no nome duas vezes Devil May Cry. Mas, é isso. Devil May Cry canônico é DMC, tudo maiúsculo, Devil May Cry não canônico é D, E, maiúsculo, M, não maiúsculo, C, maiúsculo. Acho que a capa é muito organizada, né? Enfim, humano, Devil Hunter, Nephilim. Enfim, vamos ver como é recontada a história de Devil May Cry nisso aqui, né? Fazer o quê? Vamos ver como é ingeso aqui, né? Não, você não pode ter mais tempo Você sabe os termos, você sabe as consequências Não, isso não é uma fraude Isso é uma direção Se você for desistir, a colapso da economia vai estar na sua cabeça Eu vou garantir que você esteja fechada de poder, desculpada e desculpada É claro o suficiente para você? Bem, frio é então Você tenha uma boa noite, Sr. Presidente Zara, você conseguiu isso, meu querido? Mais um milionário Oh Soon eu vou ter tudo que eu vou ter. Eu vou controlar o mundo através do dinheiro Eu tenho a absoluta poder O mundo é, por último, sua filha Como eu sou Nada mais, você pega ela por o cabelo, põe ela por cima e... O que é? O que é? A luta A luta, o que? O filho do traidor, Sparta Dante Ele 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 ainda está fora Os pesquisadores vão encontrar ele Eles encontraram Sparta e seu pôr E quando eles fazem... Eu vou abrir o peito com as minhas mãos E fecharam o seu coração Sim, se vocês também sentiram um pouco de vergonha alheia É mútuo Não, isso é bom O que é? É... O que é? Ele 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 Falei do céu Can't stay awake Nothing left I'm missing a thousand pieces Millions reasons Why should I keep myself awake? I'm hard to define It always says It's hard to scream With a throat full of glass I can't help It can't decline It's always better down the line I'm in the wrong And I've done it all before And I wish I'd never been And I know it's just a dream Now I'm blind I can't open my eyes Can't stay awake I can't breathe This poison air filled with light I can't see I'm still bleeding I'm still bleeding Living fear The sun That's falling From the sky Can't stay awake E é, essa foi a cutscene de introdução. Acho que já deu pra ver que tem algo muito diferente no vilão, que é o Mundus, e no Dungeon. Cidadãos, nós estamos dormindo em uma manufatura de ilusão por muito tempo, nós devemos despertá-lo. A mass lunática que você viu lá, dizia que representa uma organização chamada O Ordeiro. Este grupo já cria responsabilidade por vários ataques sérios em recentes meses. Ele é, provavelmente, um traidor e um terrorista. E eu, por um, não sou para a morte. Uma maneira de fazer isso... ...illegalmente chame o filho de um filho. Esse é o Bob Barbas, fazendo o Deus. Dante, sai daqui! Você está em perigo! Quem é você? O que você quer? Você estava desculpado. Você deixou um traidor. Agora ele está em você. O que você está falando? Quem está em mim? O Hunter Demon. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Você vai precisar lutar sua forma. Outro Shit back in limbo bad day for a hangover Get your filthy fucking claw off my trailer Okay, I don't need Missed Time for a little rebellion You want to fight? Let's go Okay Os combos nesse jogo aqui eles são medidos com quanto dano você dá Então É Olha só botão pra... Evadir Que coisa incrível Orbe branco Orbe vermelho que é moeda basicamente Ah ok Enfim, voltando aqui Até abaixou o volume Esse jogo ele vem de uma fase obscura da Capcom né Que a Capcom pensou Ah os Estados Unidos são tão legais Olha só Mas 7 pieces É o Uncharted dos Devil May Crys Eboni, ivory, misson girls asmProduce Tentando Tentando Ok. Tchau, tchau. Tá, eu tô sublocando um monte de coisa, é uma barulheira, eu nunca consigo ouvir nada, é normal. Tchau, tchau. Ok. Onde ela vai? Tem como matar as aranhas? Claro que tem, né? Tem como matar as aranhas? Almas perdidas. Uau. Tá, uma chave de cobre. Tem 21 chaves no total. Tem 20 fases que eu sei. Nem a maioria dos Devil May Cry, né? Tem como matar as aranhas? Tem como matar as aranhas? Tem como matar as aranhas? Não, não. Eita. É bem fácil fazer combo nesse aqui, aparentemente. Na ponte de atualização Olha só, novas habilidades Mano, é muita partícula, eu diria Ah, posso ressuscitar Eu posso comprar upgrade, né Hum Ah, só aumento de dano, sério? Ah, vamos botar mais dano no clássico, né Como fácil, no caso Is that my coat? Oh, não Nossa, não, 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 vem cá, vem Não, vem, vem, vem Esse demonião tá me provocando muito Hey, get down here Fight Ok, até agora o jogo tá tranquilo Mas é normal isso nas primeiras missões, suponho, né Ah, tipo uma Casa do medo de um Parque de diversões, né Legal O cenário nos Devil May Cry's Devil May Cry 5 deixou a desejar, né E aí E aí Tanto de cabelo preto Exit, bom Não bom Sim, tudo bem Não é, S. S em tudo, né? Que isso? O jogo aqui foi lançado para o PS3 e para o Xbox 360, mas ele já tem uma tecnologia mais avançada, obviamente, do que o 4. O que eles estão fazendo? Por quê? Não há milhares de anos. Não há milhares. O jogo está provocando o boss há muito tempo, né? Mas tudo bem. Vamo. Ok, então. Vamos lutar. Dante, espere! Está funcionando. Você pode lutar. Não será fácil. Você pode lutar. Será que vai ter mais desse para frente no jogo? Ele vai virar um inimigo normal, tá ligado? Então é. Dante! Você ainda me ouve? Sim, eu ouvi. Você pode lutar. Como é que eu... Ah, não tem como eu focar nele, né? Que triste. Ah, ele não é tão uma prova de balas assim. Agora usa sua arma para lutar. Agora usa sua arma para lutar. Ele não era a prova de balas? Mas... Bem. Não. 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 Oh porra Que isso, eu não vou morrer pro primeiro boss de jogo né Deu Chega né Se eu não acredito que eu vou morrer pro primeiro boss de jogo Não Usar uma orb, fim do jogo O que acontece se eu der fim do jogo Tô testando aqui o que acontece tá Vamos ver Ah, tudo bem, tudo bem Eu tava tentando não focar na cabeça dele Mas tem que focar na cabeça dele mesmo É isto Yeah Game over Son of who You have been found You are dead Just like your Mother Poor mother I don't know my mother But if you're calling me a son of a bitch You wouldn't be the first Minha mãe. Eu não me lembro. Você está tudo bem, Dante? Como você conhece meu nome? Meu pai conhece você. Ele quer nos conhecê-nos. Por favor, eu te ajudei lá. Eu não pedi para sua ajuda. Nós sabemos tudo sobre você, Dante. Eu estou com uma organização chamada The Order. Você ouviu de isso? O que tem a ver com aquele diabo do net? É meu pai. Excelente. Não posso esperar. Nós apenas recebemos relatos sobre um ataque terrorista que está acontecendo no Pier Melvue, no distrito da cidade. A polícia está pedindo para o público permanecer vigilante. Além disso, o ataque terrorista poderia ter acontecido em qualquer lugar, em qualquer momento, e quando você mais espera. O mundo tem três pintinhas na testa, ao invés dos três olhos. Nossa senhora. Mereço, né? Missão completa. É isto. Tirei S, senão o cara é brabo. A dois. Loja, aparência, gratificações. Eu só tenho esse. Que legal. Não tem como. Não tem como. Que triste. Uau, quantas habilidades. Assim como. E a progressão. Devemos na ordem. Não vi o que eu estava aceitando. Essa é a ideia. Os demãos estão emagre uns dentro, Dante. Eles estão escravando a gente. O mundo está dormindo, corrompido e não ajudando. Estamos lutando de volta. Nós somos uma pequena mão de luta de luta. Nós somos a última e única linha de defesa. Defesa? Não há chance. Nós não deixamos as coisas para a chance. Nós acumulamos vasta inteligência nos demãos e seus colaboradores. Muitos líderes, bancários, popstars. Nós podemos atingir eles quando faz. Excelente. Dante. Você realmente é você. Você não me lembra? Não. Virgil. Oh meu Deus. Não muito. Eu tive meningitis quando eu era 7. Por que minha memória? Por que? Eles me disseram que eu tinha um accidente de carro que resultou em total amnesia. A idade? 7. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que eu vou deixar? O que é isso? Quem você realmente é? O Virgil como um amiguinho agora, provavelmente ele vai trair o Dante, vai ser um fulho da puta no final, mas isso é normal. Essa era sua casa? Eu não me lembro. Você vai. Cat, abrime a porta. O que você está fazendo? Nosso mundo e Limbo são muito bem superposicionados. Mas eles colidem em lugares que causam o que nós chamamos de rir. É aqui, nos rir, que podemos criar portas para e para Limbo. Não se sente muito bom. O que está na cana? Um composto que eu criei, baseado em uma receita antiga Wiccan. Recipa. Seisalt. Shark oil. Iron shavings. Desiccated squirrel semen. Wolf hair. Boa coisa. Vamos lá. A casa tem segredos. Eu encontrei o meu. Agora é o seu turno. Eu vou voltar. Vamos cuidar disso. Vamos cuidar disso. Vamos cuidar disso. Vamos cuidar disso. Eu gosto muito. Eu gosto muito. Isso realmente vai funcionar? Ele parece que não se importa. Ele está rir. E é isso. Estamos no Limbo. E é isso. Estamos no Limbo. Eu queria essa passagem aqui no meio do nada. Não sei. Então, essa é a minha casa. Bem, me mostre seus segredos. Esse jogo aqui vendeu, tipo, 2 milhões de unidades. Até... 2... 300 mil, sei lá. Até quando eu estou gravando esse vídeo. Mas... As metas da Capcom era que ele vendesse muito mais. Óbvio que 2.4 milhões não é... Nenhum valor baixo, assim, né? Nenhum fracasso. Mas, para fim de comparação, o Devil May Cry 3 vendeu, tipo... 3 milhões. Mais de 3 milhões. Eles queriam que... Esse aqui fosse o Devil May Cry mais vendido. Eles queriam que esse aqui fosse um novo começo. Que os gamers americanos fossem adorar Devil May Cry de novo. E assim... É meio... É... Né? Espera aí. O que é para fazer? O que é para fazer? Não tem nada para comprar. O que é isso? Com essa arma eu não consigo passar. Eu me lembro desse lugar. E quem é que você é? Esparta. Esparta. Meu pai. Ah, pronto. Você está em seguida. É só desviar. É só desviar. O que você está tentando me mostrar? É só desviar. É só desviar. É só desviar. Agora. É só desviar. 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 Interessante a mecânica. É só desviar. É só desviar. É só desviar. É só desviar. Desviar. É só 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 desviar. O que é isso? Não posso, que de certo é arma angelical, de certo eu falei, que ela é com os ataques muito bizarro, enfim. O que é isso? 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 É isso, eu tenho uma melhoria, né? Ah, ok, então uma cruz de vida é pra aumentar a minha vida, suponho. Ah tá, eu morri. Eles estão aqui, eles nos encontraram! O que aconteceu aqui? Nós temos que sair, agora! Corre! Vamos, rapidamente! É o começo, né? Shielded Battles. É isso, né? Não, não, não! Vamos! Como eles nos encontraram? Eu sei aquela voz. Vamos! 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 Eu amo você, Dante... O que é isso? É mesmo, é? Ih rapaz, vou pegar uma arma do céu Osiris 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 Ah, ok Ah, essa é boa Nossa senhora, melhor arma desse jogo Nossa senhora, melhor arma desse jogo Confirmadíssima Nossa senhora, essa arma é muito boa Meu Deus Nossa senhora 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 Vamos! Essa era sua casa? Essa era sua casa? Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Vou tirar as outras correntes. Eita, eu pensei que o meu controle tinha bugado, credo. Essa missão vai ser de certa que mais vai prestar coisa. Então, esse dungeon aqui mistura habilidade de anjos e demônios, né? Que é um conceito interessante. Ah, podia ser uma nova IP, né? Porra, mano. Que pena, tá ligado? Que não vai continuar assim, confirmado. Sendo que eu tava bem desanimado de jogar esse jogo. Talvez eu tenha feito merda. Talvez eu fiz merda. Ué, por que que não deu? O Robin Verde. Muito obrigado aí pela vida. Ah, da hora! Meio que acabou os inimigos aéreos então, né? Eu vou ter que alternar muito entre essas duas coisas, né? Eu vou ter que alternar muito entre essas duas coisas, né? Nossa senhora! O que eu estou desanimado? O que eu estou desanimado é destruindo? O que eu estou desanimado é destruindo? Já está. O que é que eu estou desanimado é destruindo? Não. Eu vou ter que governar. Apenas, como o é que eu estou desanimado, eu vou ter que armá-la, o que eu estou desanimado é destruindo? Tá, desvio de prop Como é que é isso aqui? Assim, no caso Não, pera, talvez eu não tenha lido o botão corretamente Vem Vem Vai logo Ah tá Nossa, que péssimo Não, não, not good Aliás, calma aí Ah Ah Ok I remember I remember my mother Her name was Eva She gave this to me I had a brother too We were a family I had no idea of the danger we were in Demons found us When they broke in I saw him She gave her life so that we could escape I will never forget what he did to her Our father, Sparta Took my brother and I away We separated us It is safely amongst the humans Wiped on memories to protect us That's why it all went black Until now Ok Ok então O Google abriu aqui no meu celular Não, não ok Google Sai daqui Ok 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 Você é meu irmão. Você é um irmão de irmão. E eu estou procurando por você por um tempo. A minha mãe nos deu isso. Eu acho que ela sabia que esse momento ia chegar. Que nós nos encontraríamos. Eu conheço o pai, Esparta. Vão fugir para sempre. Um destino pior do que a morte, eles dizem. Ele nunca vai voltar. Eu quero saber mais. Onde nós chegamos, o que aconteceu com nós. E, além disso, eu quero saber quem é responsável por tudo isso. E acabou. Ou não acabou. Acabou. Eu tirei S também. Uau. Ok, vamos... Ah, tem traje para as... Armas. Uau. Que é bom, hein? Tchau. 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 Oi. E eles sempre estavam na guerra. Nove milenios atrás, um demon rôde através dos rancos para levar o poder sobre os escuro. O mais forte, o mais cruel, Mundus. Mas Mundus não surgiu só. Na sua mão direita era o seu mais confiante, o seu irmão do sangue. Sparta. Mas Sparta lhe matou. Ele se amou com um ángel, Eva. A união secreta entre ángel e demon foi... Inconceível. Mas aconteceu. E com isso veio uma nova vida. Os garotos, você e eu, uma híbrida dos rancos ángel e demon rãs. Quando Mundus aprendeu sobre Sparta, sua fúria não sabia o limite. Ele procurou os amadores. Ele procurou os rancos. O mal foi morto por sua mão. E para Sparta, ele procurou um fracasso mais bruxo. Sem punição e dor. Mas mesmo quando o mal foi destruído, e Sparta foi preso para a eternidade, todos sabiam, que a fúria para o seu avião já foi sown. Porque, segundo a legenda, os únicos que podem slayar um ángel e demon rãs são Nephilim, uma híbrida de ángel e demon rãs. Esses híbridos agora existem. Você e eu. Mundus acreditou que apenas um filho foi nascido, mas existem dois Nephilim, e todos foram escondidos. Muito bem, Sparta armou seus filhos. A rebelião é para Dante, e o Yamato é para Virgil. Então, Mundus matou a nossa mãe e imprimiu a nosso pai? Sim. E nós somos os filhos de ángel e demon rãs. Mãe demon rãs, mãe angel rãs. Nós somos Nephilim, os únicos que podem slayar o reino demon rãs. Boa. Como? Sparta. F***ing colaboradores demon rãs. Você está sendo levado para Limbo. Eu vou encontrar Cat, ela vai te sair. Fique firme. Ah, meu Deus. Ok. Tá. Calma aí, cadê? Vamos lá. Uhum, eu já percebi no caso É assim então? Beleza Boston Beleza Beleza É o Revengerador. Mentira, não sei como é que é. Isso é um coletador? Nossa senhora! Uau, que fraquinho. Vai. Um segundo mais. Vai. Ame. Ame. Não. Outro jeito. É, não dá mais pra usar esse aqui como... Vai, tá, deixa. Ué. Ah, e aqui? Nada? Isso aqui foi para nada. Vamos ver um mapa. Mapa aqui não. Oh, rapaz. Ah! 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 Ah... Ah! Ah, olha aí! É isso. Por que que tem isso assim? Tipo, não. Chega, entendeu? Por que jogo? Por que ainda estamos aqui? Apenas para sofrer? Por que ainda estamos aqui? Por que ainda estamos aqui? Uma outra Blue Rose. Olha... Blue Rose, o nome da arma do Nero? Nossa, essa Cutscene voltou para 2011. Eu acho que a gente voltou para o mundo dessa cor. Ah, Angel Boost Ah, legal, né? O que será que o pulo do demônio vai fazer? Ah, não é ruim de controlar esse aqui Boa jogo Ah Merda Não Ah, mano, é muito esquisito de controlar isso aqui Sei lá Ah, uau O verdadeiro híbrido De novo isso aqui, mano Mesma coisa, tá ligado? O que é isso? 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 Ele faz essa viradinha em toda animação, né? Impressionante. O que é isso? 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 Eu sei. Você nunca está em problemas. Eu não estou em seguro. Eu vou. O que é isso? O que é isso? Ah, não sei como é que faz isso aí. Tá me ensinando, mas... É isso, Tom. Esse jogo é muito barulhento pra mim. Ih, rapaz, meu controle tá quesitinho, eu acho. Ei, Snaker! Eu vou ter que desbloquear o pulo demoníaco agora. Virgil me enviou as locações de câmera para essa área. É melhor evitá-los se pudermos. Segue-me. O que é o diabo? Ficou bem, meninas. Eu não tinha um inimigo exatamente assim? Eu não tinha um inimigo. Eu tava apertando o botão errado. E lá tem o cara que tava tentando usar a estátua de divindário. Eu não tinha um inimigo. Eu sou. Ah, pera, só vai arma assim nele? Interessante. Interessante, interessante, isso é algo a se considerar. Não faz muito sentido o anjo ter força contra gelo, mas... Calma aí. Tem minha ponta automática. Tem uma ponta automática. É isso, cara. Tem uma ponta automática. Tem uma ponta automática. O que? Quase bônus. cobre, travessia travessia simples, alcança a meta nossa, eu tô, não sei lá onde é que é a meta? eu tô, não sei lá eu tô, não sei lá ah, é verdade, talvez tenha sido burro uma outra vai que eu soube ali é isso eu mudei de lugar, acho que sim eu tô, não sei lá eu tô, não sei lá é isso, vamos tem mais um ponto de melhoria, mas não é, tudo bem e nós estamos bons para ir vamos ver aqui melhorar o tiro porque posso ser chato nesse jogo imagina vira um Devil May Cry 2 da vida a modificação do cenário é legal e, rapaz Ah, ótimo Ah, ótimo Ah É assim, é? Tudo bem, então Ih, rapaz, um super bebê Tyrant Já, rapaz Ah 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 Satisfatório o combate pelo menos, né? Ah 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 Eu parece que me derrubo para sempre. Igreja. Os policiais lançaram fotos do terrorista responsável por os recentes atacos na igreja de St. Agrius. Ele vai no nome de Dante. Lembre-se de sua face, pessoal. Se você vê-lo, informe-se da polícia mas não se aproxima. Ele tem uma história de violência física e é um deviante sexual. Esse é Bob Barbas. Só fazendo o trabalho de Deus. Eu estou até que gostando do jogo. Ele... A história dele é... Eu estou sentindo insuportável mas de jogar ele é bom, pelo menos. É bem rápido, né? É o mais rápido, eu acho, até agora. Enfim, né?